Diogo Schelp, a sua análise. Bom, o governo está lentamente mudando a sua narrativa em relação à hidroxicloroquina e outros medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19. Essa fala do presidente Bolsonaro é apenas mais um exemplo. Eu citei outro dia o Ministério da Saúde, que quando vai responder sobre esses medicamentos, antes promovidos com bastante intensidade, agora são apresentados como remédios normais que estão disponíveis para o uso que a bula indica e que se os médicos quiserem, eles podem fazer a recomendação para a Covid-19. Quando, na verdade, a gente sabe que o próprio Ministério da Saúde fez um protocolo recomendando esses remédios, esse kit Covid e também fez até um aplicativo que recomendava esse kit, que inclui antibiótico, por exemplo, para qualquer pessoa, em qualquer estado de gravidade e idade, inclusive. Então, se antes o presidente defendia com entusiasmo este ou os remédios, agora já admite que talvez não passe de placebo, ou seja, de um remédio sem efeito. E o laboratório MEC, que fabrica a vermetina, que é um antiparesitário, como você disse, divulga esse parecer dizendo que o remédio não tem eficácia contra a Covid-19, até o que se sabe pelo momento, que é assim que funciona na ciência. Você não tem como fazer todas as observações possíveis. Se você quiser provar que existe disco voador, você não tem como esgotar as possibilidades de observação. Então, enquanto você não prova que existe disco voador, você considera que disco voador não existe. A ivermectina é um desses remédios que o governo promovia e essa nota da farmacêutica apenas reforça o que as sociedades de infectologia de vários países já diziam, inclusive a Sociedade de Infectologia do Brasil. Sociedades de Infectologia, que são entidades que reúnem especialistas em doenças infecciosas. E a Covid-19 é uma doença infecciosa. São essas entidades que mais entendem de Covid-19. E não é verdade que a promoção de um remédio sem eficácia é algo inofensivo, que não causa mal a ninguém. Existem inúmeros relatos de médicos, e eu mesmo já colhi alguns pessoalmente, que receberam pacientes em estado grave, que tinham tomado hidroxicloroquina, e por acharem que estavam se curando, que estavam sendo curados, demoraram para buscar atendimento médico, quando começaram, por exemplo, a ficar com dificuldade de respirar. Então, tomar um coquetel de medicamentos, como os que eram indicados pelo Ministério da Saúde, achando que eles podem fazer efeitos, é sim perigoso. Mas, no final, eu queria aproveitar para elogiar a postura do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, nessa live em que o presidente fez essa fala. Ele, claramente, procura ser diplomático, ele não contesta o presidente Bolsonaro quando fala da hidroxicloroquina, mesmo depois de a própria Anvisa já ter deixado claro que não existe tratamento farmacológico para doença. Mas ele ficou firme na defesa da ciência e da necessidade de a agência ter o rigor necessário na aprovação das vacinas, apesar de um lobby que está acontecendo aí. E deixou claro que vai se vacinar tão logo chegar a sua vez e vai dar o bracinho para qualquer vacina que estiver disponível na UBS. E aí, com bastante sensibilidade, com bastante cuidado para não ferir os brilhos do presidente, ele convidou o Bolsonaro para se vacinar também. E aí, eu quero lembrar que o presidente da Anvisa é médico e militar da Marinha, ele é contra o Almirante e é um exemplo da diferença que faz ter um quadro de perfil técnico, militar ou não, no posto certo. E fica clara a falta que isso faz no Ministério da Saúde.